Por quê? Agora eu vou dividir a tela porque a Beatriz Benedetti chega com os destaques do portal RCN67 nesta sexta-feira, que eu espero, Bia, que seja mais tranquilo do que a quinta-feira. E a gente começa com qual destaque? Bom dia! Bom dia, Israel! O nosso primeiro destaque é sobre a casa do artesão aqui de Três Lagoas. Então a gente está só com notícias boas nesta sexta-feira para dar uma aliviada nas outras notícias, não é mesmo? Então, agora a casa do artesão terá um novo horário de funcionamento. A Prefeitura de Três Lagoas, junto com a SEMEC e a Associação Costa Leste de Artesãos de Mato Grosso do Sul, informa que vai estar com o horário estendido. Então o horário foi tanto para os dias de semana como também para o sábado. Ele foi estendido e não fecha mais também para o horário de almoço. Ficando assim de segunda a sexta-feira, das 7h30 da manhã até as 5h da tarde e aos sábados, das 8h da manhã até ao meio-dia. Além disso também, Israel, a Casa do Artesão vai estar disponibilizando no próximo sábado, se eu não me engano, dia 14, um workshop infantil para as crianças que querem colocar a mão na massa e aprender um pouco mais dessa arte, não é? E essa matéria vai entrar no nosso site um pouquinho mais tarde, perto da 1h da tarde, falando sobre esse workshop, como é que faz a inscrição e como que vai estar funcionando. Então é só acessar o portal de notícias da RCN67, ficar ligadinho lá, que já já tem mais novidade, mais matéria e esse workshop infantil que vai estar bem bacana, Israel. Verdade, Mário, até porque a criançada está de férias, tem aí, Mário, não, desculpa, Bia, perdão, Bia. Verdade, até porque a criançada está de férias, é mais um atrativo para ocupar, né? E principalmente levar cultura para essa criançada. Agora, Bia, tem outro destaque também importante, porque o prazo para justificar o voto já encerrou ou está encerrando? O prazo está encerrando, Israel, vim aqui para dar mais um alerta para quem não justificou o voto ainda, tem até segunda-feira para fazer essa justificativa aí, no caso, as pessoas que não foram votar no segundo turno. Então, quem não compareceu no dia 30 de outubro, que foi o segundo turno das eleições, tem até a segunda-feira para justificar a ausência e não ficar em situação irregular com a justiça eleitoral. Quem não vota e não justifica, então, fica sem poder emitir o certificado de quitação eleitoral e pode ficar impedido de fazer alguns tipos de documento, como de identidade, passaporte e também tem outras limitações. Isso acontece porque o voto aqui no Brasil, ele é obrigatório entre 18 e 70 anos de idade. E um pouco mais para baixo dessa matéria, aqui, existem três formas de justificar essa ausência. Então, a primeira é pelo aplicativo e-título, pelo sistema de justificativa nos portais da justiça eleitoral ou preenchendo o formulário de justificativa eleitoral. Então, tem bastante formas para você aí ficar certo com a justiça eleitoral. Inclusive, pelo aplicativo e-títulos é muito fácil, é só você baixar o aplicativo, lá vai ter todas as informações e você preenche e pronto, já fez a sua justificativa. Então, corre se você não fez ainda e é até segunda-feira. Então, ainda tem uns diazinhos, mas não pode deixar passar essa data, Isael. E mais informações, mais matérias, é só acessar o nosso portal de notícias RCN67. Ô, Bia, obrigado pela sua participação, mas antes de você se despedir, posso pedir um favor? Claro! Mande um beijo e um cheiro para a Laura. É Laura? É Laura! Então, o cheirinho eu quero bem aquecinho no pescocinho. Pode ser? Claro, você vai me fazer chorar, Isael. Ontem eu tive o prazer de ser titia, agora titia de primeira viagem. Então, mandar um beijo para a Laila, minha cunhada, que ainda está no hospital. Para a Laila. Que foi uma guerreira ontem com o trabalho de parto dela, eu tive o prazer de acompanhar. E para a minha sobrinha agora, que chegou ao mundo, a Laurinha, que está muito bonitinha, muito pequenininha e muito igual a titia. Eu já vou puxar para o meu lado. Não força. Que está igual... Ela é linda. Depois eu vou mostrar a foto. Está parecida assim, viu? Ela é linda, mas não precisa forçar. Eu quero aquele cheirinho assim, ó. Pensa aquele bebezinho, você chega bem aqui no pescocinho. Oh, coisa boa, cheiro bom. Um beijo. Ai, que lindo. Que ela tenha muita saúde. Que Deus abençoe sempre a vida dela. E claro, para a família, para o papai e também para a mamãe. Obrigado, Bia. Um ótimo final de semana para você. Nos vemos na segunda. Isso mesmo, Israel. Muito obrigada. Um beijão, Bruno, Laila e Laurinha. E até segunda-feira.